Que tal unboxing do NH-D15S da Noctua? Um dos air coolers mais eficientes do mercado, mas com algumas peculiaridades. Enquanto roda abertura, se inscreve no canal e marque o sininho para receber as nossas atualizações. Vamos ao unboxing do NH-D15S, um excelente air cooler para desktops, compatível com processadores Intel e AMD da atual e nova geração. Tem uma excelente compatibilidade com memória RAM, sistema simétrico, compatível com o PCI Express, ou seja, ele não vai ficar ali pegando em cima da placa de vídeo. NF-A15 de 140mm fan, é um fan de 14cm, muito eficiente, muito premiado. Sistema compatível para colocar dois fans, lembrando que ele vai com um no centro. O fan dele conta com quatro pinos e tem um suporte com um adaptador para redução de ruído, ou seja, diminuir a velocidade de rotação do fan de 1500 para 1200, utilizando esse adaptador. Excelente componente cooling, que tem um excelente design para refrigeração, de fato tem. Secure Firme 2, que é o sistema para montar bem o cooler. Secure Firme 3, compatibilidade com soquetes do passado e do futuro, ou seja, é um cooler muito bem adaptado para qualquer modelo de placa mãe ou fabricante Intel e AMD. Vamos agora ao unboxing dele. De fato, ele vem muito bem adaptado, gostei muito do acabamento da caixa em si, vem muito bem protegido. Aqui os dois componentes, a caixa com acessórios e aqui o cooler em si. Aqui a base em si, do lado de cá muito bem protegido, os acessórios para ele, tudo muito bem protegido. Muito legal isso aqui. A caixa com os acessórios e aqui o air cooler em si. Muito bem embalado, concorda? E aqui o gigante air cooler em si. Reparem que ele conta com um fan no meio. Aqui essa proteção, porque ele acaba tendo esse espaço a mais. Isso aqui eu não gostei. De fato, não achei legal esse espaço aqui, quebrando um pouco a simetria do modelo. O modelo, reparem que ele tem um espaço, um pouquinho jogado para a direita, para poder evitar de pegar aqui na placa de vídeo. Seis headsins de cada lado. Na verdade, ele atravessa. Muito bem feito. A construção dele é muito boa. Gente, realmente é bem pesado. Isso não é para qualquer máquina. E o cliente meu que comprou esse air cooler, eu até falei com ele que eu não gostava muito desse modelo, por ser muito pesado. Mas o gabinete em questão, onde essa máquina vai ser montada, ele vai trabalhar com a placa mãe deitada. Então ele vai ficar em pé ali em cima da placa mãe. Mesmo assim, eu acho o peso dele um pouco excessivo, mesmo para esse formato de montagem. Mas, de fato, a eficiência desse air cooler é muito grande. Reparem que ele tem esse recorte, que é para a memória RAM, dependendo do modelo da sua placa mãe. Ele dá o suporte para a memória de até 6,5 cm. Então, ajuda isso aqui, mas mesmo assim é muito robusto, para o meu gosto. É muito pesado, pessoal. Muito pesado mesmo. Está aqui o fan de 140 no centro. Que vai ficar nessa posição, puxando o ar para a esquerda, da direita para a esquerda. E pode ser montado com mais um fan também. Isso vai do modelo, só que ele só vem com um fan. O cabo dele já com sleeve, conector de 4 pinos PWM. Mas pode ser ligado em placas mães com 3 pinos também. Aqui a caixa com os acessórios e o suporte SecureFirme 2. De fato, ele vem muito bem embalado tudo. Aqui o manual. De fato, vem tudo muito bem embalado. O manual para cada um dos soquetes. O LGA 11-5X, que seria 11-5-5, 11-5-1 ou 11-5-0, AMD. E o LGA 2011. Está aqui. Olha como vem bem embalado isso aqui. Os suportes. Para montagem. Tudo muito bem embalado. Os pacotinhos com os adaptadores. A base para ficar por baixo da placa-mãe, no caso do 11-5-X. Ok? Tem que sempre reparar isso aqui na montagem. O pacote para AMD, para montar em processadores AMD. E aqui, outros componentes. O logo da Nocta, muito bem feito. Em metal, em novos. Até isso aqui é pesado. Mas legal, bem feito. A única coisa que me incomoda muito na Nocta é usar marrom. Gente, é uma cor muito feia. Fãs marroms é feio. Sinceramente, me incomoda muito essa cor. Sabe? Acho que quebra muito a estética dos computadores. A cor dos fãs da Nocta. Por favor, Nocta. Muda isso. Pelo menos isso. Aqui os adaptadores. Para colocar dois fãs. Aqui a pasta térmica. E aqui o adaptador que diminui a rotação do fã. Ele vai diminuir de 1500 RPM para 1200. A velocidade máxima do fã. Eu, particularmente, não recomendo muito usar isso aqui não. Só se o barulho estiver te incomodando muito. Mas a eficiência térmica, na verdade. Mas a eficiência térmica é muito mais importante do que o ruído. Claro, equilíbrio é muito importante. Mas eu não recomendo muito usar isso aqui não. Vamos ver agora ele montado como ficou. Espero que vocês gostem. tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e marcar o sininho para receber as novas atualizações. E deixe seu like caso tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigada por assistir o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça nas redes sociais. Lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!